Olá, que bom lhe encontrar mais uma vez aqui em nosso canal. Bom, hoje estaremos dando continuidade à nossa primeira série, onde nós mostramos várias plantinhas exóticas, diferentes, raras para vocês. Essa é a terceira temporada dessa série e nós estamos trazendo, desta vez, a MK MK, um ícone entre as arábicas, uma planta que todo mundo gosta muito de ter pela sua formação. E nós podemos ver essa formação de galhos nitidamente nessa plantinha daqui que está sem folhas. É uma planta que realmente exerce um fascínio enorme entre os colecionadores ou mesmo os cultivadores de rosa do deserto. Se você não conhece essa espécie ou quer saber um pouco mais de tudo o que aconteceu com ela nesta terceira temporada, venha comigo. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e aproveite o nosso conteúdo de hoje. Música 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 É bom, já rodou a vinheta, eu estou aqui de volta para falar um pouco mais sobre essas plantinhas maravilhosas que são a MK MK. Mas a pergunta é você se inscrever em nosso canal, já é inscrito, muito obrigado. Se esqueceu de se inscrever, a vinheta passou e você se distraiu, não tem problema nenhum. O que é que você acha de se inscrever agora? Agora, faça isso e ajude o nosso canal a crescer mais, a se tornar mais relevante, a chegar a mais pessoas com informações importantes sobre o cultivo e o manejo dessas pequenas plantas que são as rosas do deserto. Bom, se possível, ative os sininhos e se gostar do conteúdo, deixe o seu like. Mas chega de lero-lero e vamos então falar sobre essa planta maravilhosa. Se aproxime um pouco mais e venha comigo. Bom, aqui estamos na terceira temporada dessa nossa primeira série, um projeto que eu acho maravilhoso e está me dando realmente muito prazer de fazer. E desta vez eu estou trazendo para vocês as nossas MK MK, que são plantinhas realmente lindíssimas. Mais uma vez, nós podemos notar que mesmo sendo plantadas no mesmo dia, no mesmo substrato, recebendo no mesmo regime de sol, adubação e rega, as plantinhas mostram um desenvolvimento diferente. Nós temos plantas menores e temos plantas maiores, tá certo? Lembrando que elas estão entrando no seu quarto mês de vida, ou seja, a terceira temporada. Cada temporada corresponde a um mês e teve o primeiro mês que foi correspondente à germinação. Caso você não tenha assistido as temporadas anteriores e queira assistir, eu vou deixar um card aqui em cima, para que você possa então estar acompanhando. Muito bem. As MK MK vem se desenvolvendo muito bem. São plantinhas que têm o caldex muito robusto, muito gorducho. Nós já falamos isso para vocês. Quando elas começaram a, de fato, apresentar essa característica, nós vamos estar vendo uma a uma. Vamos também estar analisando o seu desenvolvimento junto com o seu crescimento e decidindo quais são as ações que vamos tomar daqui para frente. Bom, aqui estamos com o nosso primeiro exemplar da MK MK. Dá para ver que é uma planta que não cresceu tanto na vertical. Nós tivemos alguns probleminhas na primeira temporada com o ataque de ácaro. Tivemos que entrar com a carecida e isso termina, às vezes, comprometendo o desenvolvimento das pequenas. A gente acha que não, mas todas essas ações terminam impactando diretamente no desenvolvimento dessas pequenas. Bom, o que é que nós vamos fazer com essa pequititica daqui? Não vamos fazer muita coisa não, mas vamos cortar algumas de suas folhas, como fizemos em todas as outras plantinhas nessa temporada que tem passado por aqui. Então, nós vamos estar cortando essas folhinhas que estão aqui embaixo e vamos deixar apenas as folhas do seu ápice. Pronto, não precisa nada mais do que isso daqui. Com isso, nós esperamos estimular o aparecimento de galhos. Então, não precisa fazer nada mais do que a retirada dessas folhas que estavam aqui embaixo. Dá para perceber aqui que seu caldex está ficando um pouquinho mais gorducho e nós vamos aguardar para ver como é que ela vai se desenvolver. Mais uma exemplar das nossas MK e MK, essa daqui dá para ver realmente que o seu caldex já está bem gorduchinho, está vendo? Vou deixar mais uma vez o meu polegar para que ele sirva de parâmetro de crescimento e do próprio caldex em si. Espaço interfoliar pequeno, que significa que a planta não está estiolando. Isso é muito importante. Então, a maioria, por que você não bota adubo para ela crescer mais? Porque senão eu vou terminar promovendo uma mudança nas características dessa planta, que é tudo que nós não queremos. O que eu quero é que ela comece a se preparar para emitir os galhos que vão nascer aqui embaixo, na base onde estão essas folhas. E então venha a continuar o seu desenvolvimento, mas guardando e apresentando todas as características que são inerentes a esta espécie ou esta variedade de arábico. Tá bom? Dá para ver aqui a sua copinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está vendo? Muito bonitinha para o sinal. Mas ela ainda está realmente bem pequenininha e nós vamos estar promovendo o que fizemos na outra, nessa daqui também. Ou seja, vamos retirar alguma de suas folhas. Então não é nada demais. Vamos só estar cortando essas folhas. Eu prefiro fazer com uma tesoura, mas você pode estar fazendo isso sem nenhum problema com um estilete ou uma faca de poda. Aí fica realmente ao gosto de cada um. E assim a gente vai deixando a nossa planta literalmente toda peladinha. Essa daqui também nós já cortamos, mas não caiu. Pronto. Aqui está a nossa planta literalmente já sem as suas folhas. Bom, com isso nós esperamos que aconteça a mesma coisa que nós já falamos em relação às anteriores. Ou seja, a emissão de galhos onde nós tínhamos essas folhas. É uma característica desta planta a emissão desses galhos. E nós vamos poder ver isso a partir da próxima plantinha que nós vamos mostrar a vocês. As duas primeiras não tinham emissão nenhuma de galhos. Se lembra? Mais uma MK MK. Só que essa daqui já está bem diferente das outras. Na verdade, o desenvolvimento dela se apresentou melhor do que as demais. Vou estar virando aqui para a gente estar dando uma olhada em sua copa. A sua copa está extremamente bem desenvolvida, muito bonita. Um verde, ó. Bem vivo. Tá? Veio branco central, característica da MK MK. Tá bom? Suas folhas não são totalmente arredondadas, mas não tem aquela ponta de lança como nós podemos ver, por exemplo, nas Diamond Crawl. Então, essa planta aqui apresenta uma característica diferente, né? E qual característica é essa? Você consegue definir para mim? Bom, nós vamos fazer poda de folhas, né? Isso não é novidade nenhuma. E você, então, vai poder me dizer qual é a diferença desta planta para as demais. Você já consegue perceber qual é essa diferença? Exatamente. Esta planta já está emitindo galhos. Nós podemos ver aqui, por exemplo, emissão de galho, emissão de galho. Do outro lado, nós temos também emissão de galhos. E a retirada dessas folhas já não é para estimular o aparecimento ou a brotação desses galhos. Por quê? Porque ela já está com esses galhos. E para que seria, então, essa poda de folhas? Para que o sol penetre melhor na planta e esses galhos possam, então, se desenvolver de uma maneira melhor. Então, nós vamos retirar essas folhas que estão aqui em cima, né? E com isso, nós vamos promover uma aeração melhor nesta plantinha. Mas nós já podemos notar aqui, está vendo? Que nós temos realmente bastante galhos nessa planta. O que nós não conseguimos ver nas duas plantinhas que nós mostramos anteriormente. Está vendo? Galho aqui, galho aqui, galho aqui. Então, nós vamos continuar fazendo a limpeza desses galhos, né? Desses galhos, não, perdão. Dessas folhas. A gente vai estar vendo quais são as folhas que vão poder ser retiradas. E vamos, então, estar retirando. É sempre bom ter cuidado na hora dessa poda para que você não termine, obviamente, que cortando um galhinho desse que está nascendo. Então, nós já temos aqui uma plantinha já com a copa limpa, digamos assim, né? Desfolhada, desfolhada. E aí, eu creio eu que agora, com a retirada dessas folhas, esses galhos venham a se desenvolver melhor, tá? Porque as folhas ficam em cima. Dá para ver que tem muita folhinha aqui dobrada porque ela bate na outra folha. É uma folha mais madura, é mais dura. E ela não consegue, então, se desenvolver como deve. Então, mais uma onde nós fizemos um trabalho de retirada ou de poda foliar, desta vez não para a emissão de galhos, e sim para o desenvolvimento dos galhos que esta plantinha já tem. Mas é sempre bom lembrar que a MKMK tem, de fato, essa característica de brotações, tá? Bastante brotações na base do seu caldex. O caldex aqui vai engordar mais, vai alargar mais para conseguir comportar os galhos e, com isso, ela vai, então, ganhando a sua forma peculiar, tá bom? O que acontece? Se eu pego essa planta e jogo aqui um bocado de nitrogênio, ela vai fazer o quê para acomodar os galhos? Vai crescer. Então, perceba que todas as plantinhas que nós estamos mostrando, o espaço interfoliar, o espaço de uma folha para outra sempre é pequeno. E isso me mostra, na verdade, que a planta não está estiolando, ou seja, o adubo que está sendo colocado, está sendo colocado de forma adequada, de forma correta, visando manter o desenvolvimento da planta sem mudar as suas características morfológicas, tá bom? Ou sem mudar a sua forma, a estrutura original dessa plantinha. Bom, e aqui estamos com o nosso último exemplar, ou seja, a nossa quarta plantinha. Lembrando que nós plantamos 5, nasceram 4, foi 80% de índice de germinação. Essa plantinha daqui foi a que mais sofreu com ataque de ácaros, né? Perdeu praticamente todas as suas folhas. Nós já falamos isso aqui para vocês, inclusive deixamos um card no início do vídeo para que você possa acompanhar como é que foi a recuperação dessas pequenas. Essa planta daqui nós não vamos fazer literalmente nada. Por quê? Porque esta planta está numa fase de recuperação. Então já dá para ver que sua poda está praticamente recuperada. Esses galhos vão se desenvolver mais. Eu estou aguardando para ver se o seu caldex também começa a engrossar um pouco mais para comportar esses galhos. Veja que ela não está crescendo na vertical. Ela continua mantendo o espaço interfoliar muito bom. Então eu acredito que ela comece a engrossar um pouco mais o seu caldex para comportar todos esses galhos. Bom, essas plantinhas nós costumamos chamar de plantas de colecionadores. Simplesmente pelo fato de nós não conseguirmos encontrar tão facilmente na casa das pessoas ou até mesmo nas redes sociais. O que nós mais encontramos são flores, na verdade. Mas são plantas que estão ao seu alcance. Para isso eu lhe convido a entrar em nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br E conheça a loja, veja a semente das espécies que nós temos, das variedades que temos lá. São mais de 70. Ache a que mais combine com você. Adquira, plante e seja muito feliz. A partir de agora nós vamos acompanhar as nossas MK e MK. E obviamente vamos estar registrando toda e qualquer mudança e mostrando para vocês. São plantas fantásticas, lindíssimas. Você gosta de um caldex avantajado, bem gorducho? Então essa é a planta. E esse é o resultado de nossa intervenção com a nossa boa e velha tesoura. O pessoal às vezes me pergunta muito, ah, onde é que a gente compra essa tesoura, Maurício? Isso daqui é uma tesoura de poda. Você encontra em qualquer casa de jardinagem ou de material agropecuário facilmente. Não é realmente nada que custe muito caro. Essa daqui, se eu não me engano, eu paguei 40 reais. Não precisa ser a top das galáxias, não há necessidade. Essa daqui é uma tramontina. Resolve muito bem. Tá bom? Fica a dica aí. Quem quiser pode estar adquirindo uma tesoura para poda. Facilita muito o trabalho porque você tem mais controle. Tá bom? Mas, como falei também, pode ser feito sem nenhum problema com seu canivete, com estilete, com uma faca de poda, com o que você quiser. Só evite arrancar com a mão porque você pode ferir os merestemas. Como falei, esse é o resultado da nossa intervenção. Todas as nossas MK e MK tiveram poda de folhas, com exceto da nossa pequena aqui. E, a partir de agora, nós vamos, então, estar acompanhando a sua recuperação ou a evolução da recuperação da copa dessas pequenas. E vamos, obviamente, estar registrando tudo para mostrar a vocês. Bom, e assim nós chegamos ao final de mais um vídeo com essas belezinhas de plantas. E o spoiler da quarta temporada, nós vamos estar replantando todas elas, revendo a parte de adubação. Vai ser bem interessante. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que o vídeo tenha sido interessante, que tenha agregado um pouco mais de conhecimento a vocês. E vocês possam, caso se interessem por esse tipo de planta, ter uma plantinha dessa, adquirir. Seja a planta ou a semente. Se quiser a semente, eu lhe convido a fazer uma visita em nossa loja, que fica no www.salvadoradenium.com.br Conheça as variedades de sementes que nós temos disponíveis. Se escolha aquela que mais lhe agradar, plante e tenha uma planta maravilhosa dessa no seu plantel ou na sua coleção. Bom, sempre antes de irmos embora, eu tenho que agradecer a você que assistiu o nosso vídeo na íntegra, que se tornou membro do nosso canal. E deixamos sempre beijos a quem é de beijos e abraços a quem é de abraços. Mas se você for gloso, como eu, e essas plantinhas daqui, então nós deixamos muitos, mas muitos beijos e muitos abraços. E antes de finalizar, sempre deixamos dois conteúdos aqui como sugestão para que você possa ver, caso assim deseje. Neste daqui, nós vamos estar falando sobre um assunto bem interessante, que é a limpeza de raízes. A limpeza daquelas raízes que ficam na parte superior do substrato. E esse outro daqui, nós vamos falar também sobre uma técnica fantástica para ser usado nas arábicas, que é o desfolhamento para estímulo de emissão de galhos. Assistam, se tiver alguma dúvida, não fique envergonhado, basta registrar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve aqui no nosso canal. Até lá e bye bye.